Fala galera, aqui quem fala é o Léo, e hoje nós estamos aqui nada mais nada menos do que com o melhor tablet que a Samsung tem no momento. Esse aqui é o Galaxy Tab S10 Ultra, e olha ele é ultra mesmo. A gente vai falar tudo da minha experiência nesses últimos dias com esse tablet e claro se vale ou não você comprar. Antes da gente começar, vamos fazer aquele overview basicão, ó. Aqui a gente já vê que ele tem a S Pen, você já consegue ver aqui também, ó, que as câmeras são um pouquinho saltadas, tá vendo? Essa daqui é a parte superior, caso você esteja olhando o tablet de lado, e se você estiver olhando ele na vertical, esse aqui é o lado direito. Aqui a gente vai ter basicamente microfones, portinha de chip aqui, que nós já vamos ver o que tem, botão de volume mais e menos e o botão liga e desliga. Na parte de cima tem dois falantes e um microfone, na parte de baixo a gente vai ter mais dois falantes e um USB do tipo C. E aqui na parte de baixo a gente vai ter basicamente as conexões pra gente colocar a capa teclado que vem nele, a gente já vai dar uma olhada. Aqui na parte de trás a gente tem basicamente uma placa de alumínio com o logo da Samsung, o lugarzinho de colocar a S Pen, que é magnético, as câmeras e o flash. Passando rapidamente aqui pra parte da tela, o que chama atenção é isso aqui, ó, a gente vai ter duas câmeras, tá, aqui na parte da tela e nós vamos falar já já sobre ela. Chavinha de chip em mãos, vamos abrir aqui então a portinha só pra gente ver o que que tem, já dá pra imaginar, olha só, aqui a gente vai ter uma entradinha micro SD, né, e do outro lado a gente não tem nada, então esse modelo aqui não é LTE, não dá pra você usar o 4G. Só um ponto que eu queria chamar atenção, ele é relativamente pesado, tem 718 gramas, porém aqui quando a gente fala de espessura, acho que já dá pra ver, por incrível que pareça, ele é o tablet mais fino da família. Ele vai ter 5.4 milímetros numa estrutura de alumínio resistência e P68 contra água e poeira, se você não faz a menor ideia do que é isso. Tem aqui no card o link do vídeo pra você aprender tudo, ele já vem com Android 14 One UI 6.1.1, ponto importante, no site da Samsung fala que ele vai receber atualização até 2031. Só pra mostrar pra vocês os acessórios, aqui a gente vai ter capa teclado e a capa da parte de trás, elas são magnéticas, é super fácil de colocar, basta você, ó, aproximar ela aqui no lugar certo. Olha lá, e ela já gruda, ela tem essa abinha aqui pra você colocar o tablet de pé com todas as regulagens possíveis, e aí pra ligar a capa teclado, magnético também, ó, só aproximar aqui, você já ligou. Curiosidade sobre a capa teclado, aqui a gente vai ter uma capa teclado retroiluminada, tá? Com touchpad funciona muito bem, usei no dia a dia, dá tranquilo pra você usar isso aqui como se fosse um computador. Tem teclas de função, vários atalhos, dá pra você usar modo DEX e tem aqui também o botão de inteligência artificial, ou seja, quando você tá aqui na tela inicial, apertou o botão de inteligência artificial, ele vai abrir o que você escolheu, o Gemini ou o Bixby. E aí a gente passa pra falar da tela, que aqui é um show à parte. Como vocês podem ver, a gente tem uma tela gigantesca com bordas bem fininhas, essa tela aqui é 14.6 polegadas, é praticamente um notebook daqueles bem grandes mesmo, tá? Aqui a gente vai ter uma tela WQXGA+, ela é de 2960x1848 e o melhor que a Samsung tem pra oferecer. Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, tem taxa de atualização variável, né, até 60 Hz ou até 120 Hz, dependendo do que você quer. Outro ponto interessante, tem leitor de digital aqui na tela pra você fazer o desbloqueio, também tem desbloqueio via facial usando as câmeras aqui da tela. Em conjunto com essa tela maravilhosa, que realmente tem um contraste maravilhoso, dá pra você ver todos os detalhes mesmo, o brilho em si também é bem forte, tá? Aqui, por exemplo, tá no máximo. Tela fantástica mesmo, tá? Contrastes lindos, cores lindas, você vai conseguir assistir vídeo, jogar, ver série, fazer o que você quiser e isso tudo ainda vai combinar com essas quatro saídas de áudio que tem assinatura da AKG, ou seja, qualidade de áudio aqui também não vai faltar. Tela e áudio vão te proporcionar uma experiência fantástica. Falando agora do que faz esse tablet rodar aqui, a gente vai ter um conjuntinho bem robusto mesmo. O processador é da MediaTek, é um MediaTek Dimensity 9300 Plus, um dos melhores processadores que a Samsung poderia colocar nesse momento. Algumas pessoas reclamavam da MediaTek, mas agora eles têm feito uns chips bem porradas mesmo. Ele vai ter um núcleo de 3.4 GHz, três núcleos de 2.85 GHz e quatro núcleos de 2 GHz, trabalhando aqui em conjunto com uma GPU Immortales G720. Um ponto legal para a gente falar é que ele tem 12 GB de memória RAM, que já é bastante coisa, dá para você abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, em multijanela, etc., sem problema nenhum. E ainda tem o RAM Plus, que você pode expandir até mais 8 GB, totalizando 20 GB. Então, se você quiser, você pode abrir aqui no modo exibição, dá para abrir vários aplicativos ao mesmo tempo. Realmente é um negócio bem legal aqui, bem versátil, o que dá para fazer com esse tablet. Para produtividade não tem coisa melhor. Quando você une esse multitarefa fantástico ainda, com tudo que a Aspen oferece, fica muito legal de usar. Inclusive, eu tenho um vídeo mostrando tudo o que dá para fazer com o Aspen, você não acredita, viu? Checa aqui no card, porque vale a pena. Você consegue usar isso aqui como um caderno, como um notebook, para fazer desenho, usar inteligência artificial, para sumarizar as coisas, enfim, é muito, muito top. A experiência aqui é diferente da experiência de um notebook, justamente por essa facilidade toda que o tablet oferece para a gente, principalmente de você levar para cá e para lá, de você poder usar aplicativos do trabalho junto com o WhatsApp, junto com aplicativos pessoais e numa baita de uma tela, tá, galera? Realmente, olha, não tem o que falar aqui. A tela é realmente muito top. Parece que você está com uma tábua de cortar carne, que é touchscreen. É realmente muito legal. Para finalizar, aqui a gente vai ter 512 GB de armazenamento, tá? Que vai ser mais do que suficiente para você guardar tudo o que você precisar sem ter problema. E se precisar, dá para fazer a expansão através do microSD, que você consegue colocar aqui até mais um tera. Para a gente ter uma noção do poder de processamento que esse conjunto todo oferece, olha só. No AnTuTu Benchmark, a gente atingiu a impressionante marca de 1.873.584 pontos. Esquentou bem pouquinho. Isso aqui está no top 10 aqui do canal de todos os dispositivos que eu já testei. Realmente, é um negócio muito legal. Ou seja, se você está preocupado com poder de processamento, não vai ser aqui que você vai precisar se preocupar, porque o que ele oferece é realmente absurdo para o dia a dia. E aí, para dar conta de todo esse poder de processamento, a gente vai ter uma bateria de 11.200 mAh, que realmente é muito legal. Dá conta de dois dias usando o tablet de forma pesada, sem problema nenhum. Dois dias mesmo, está completo. Isso usando o teclado com retroiluminação, usando a S Pen e tudo mais, é show de bola. Infelizmente, a Samsung coloca aqui um carregador de 15 watts, que é uma porcaria. Mas, enfim, você pode usar um carregador de até 45 watts aqui, que ele vai carregar sem problema nenhum. Não sei porque, num tablet desse preço, a Samsung não coloca isso na caixa. Só rapidinho, trazendo para vocês um pouquinho da S Pen, tirando ela, eu já abro aqui um menu suspenso, que tem aqui a forma de esboço para imagem, para tradução. Esse seleção inteligente, que é bem legal. Você circula aqui, ele faz uma seleção, você consegue ajustar. Dá para, inclusive, traduzir coisa por aqui, tá? Então, se eu abrir aqui a seleção inteligente, circulei o SmartTens e coloquei traduzir, ele traduz para coisas inteligentes, tá? É bem útil aqui, principalmente se você estiver lendo textos, né? Em outro idioma que você não fala. E aí, a parte legal é aqui em Criar Nota, porque aqui eu consigo criar uma nota, tanto usando o teclado, digitando, como desenhando também. A responsividade é fantástica, é como se você estivesse escrevendo num papel, é doideira mesmo. Você tem N modos diferentes de caneta, espessura diferente, cor diferente, dá para você abrir o espectro aqui e escolher qual que você quer, ó. Inclusive, dá para você escolher várias ponteiras, dá para escolher também, marca texto, se você quiser, para grifar textos que você escreveu, e depois você pode ainda usar a inteligência artificial para resumir, enfim. É realmente muito útil no dia a dia. Essa é uma peça indispensável para quem quer estudar, ou para quem trabalha e precisa de produtividade sempre à mão. Para a gente finalizar, bora falar aqui das câmeras, que a gente tem aqui um conjunto duplo, é um conjunto de 13 megapixels mais 8 megapixels, a gente vai ter câmera ultra-wide, olha só, abrindo o aplicativo da câmera aqui, na câmera traseira a gente tem uma ultra-wide de 0.5x, e consegue dar zoom aqui normal até 8x, se a gente mudar para o modo vídeo, a gente vai conseguir gravar em 4K 30, mas não dá para gravar em 60 frames. Se eu mudar para a câmera frontal, aqui a gente tem duas câmeras, eu honestamente acho um exagero. Você também vai poder gravar em 4K 30 frames, não dá para gravar em 60 na frontal também. A diferença é que você tem essa mega ultra-wide, e realmente dá bastante diferença mesmo, é uma câmera ultra-wide braba aqui, para você fazer reunião, fazer call, chamada de vídeo, qualquer coisa assim, é bem útil você usar esse conjunto de câmeras, que é um conjunto bom, 12 megapixels mais 12 megapixels aqui, mas não sei para que uma ultra-wide desse jeito aqui, num tablet. Se você chegou até aqui e quer comprar um tablet como esse, você já sabe, aqui na descrição eu sempre deixo o link das lojas parceiras do canal, você compra com segurança, com a certeza do produto chegar na sua casa, e de quebra você ainda aproveita os cupons de desconto da nossa parceria com a Samsung, então corre lá, QR Code aqui na tela também você escaneia, já vai direto para os nossos grupos de promoções, para não perder nada. E essa aqui é a câmera frontal do tablet, olha só, a câmera normal, mas se eu quiser, mesmo com ela gravando eu posso mudar para essa mega ultra-wide e fazer minhas chamadas de vídeo. E aí, gostou? A gente não podia deixar também de mostrar a câmera traseira, essa aqui é a câmera traseira do S10 Ultra, eu estou com o braço esticado, e aí, curtiu? Deixa aqui nos comentários o que você achou, e não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a gente no Instagram, vou deixar o QR Code aqui na tela, é só escanear, você vê em tempo real tudo que a gente está testando. Além disso, a gente ainda vai ter aquelas velhas funcionalidades que a gente já está acostumado, tem segunda tela, dá para usar ali com o computador da Samsung, dá para espelhar a tela do seu smartphone Samsung aqui, e vice-versa também, tem bastante funcionalidade que vai ajudar muito você a aumentar a sua produtividade no dia a dia, para mim a S10 é a cereja do bolo. E aí, quando a gente vê uma máquina desse tipo aqui, não dá para deixar de pensar que, com certeza ela vai custar muito caro, é uma máquina relativamente leve, muito fina, mega potente, com a S-Pen vai ser uma bala, não vou mentir para vocês, vai mesmo, aqui o preço de lançamento está mais de R$ 10 mil, mas você já consegue achar entre R$ 7 mil e R$ 8 mil, se você pegar uma bela de uma promoção. O negócio aqui é o seguinte, é uma máquina cara mesmo, e ela é restrita, e ela é muito parecida com o S10 Plus, que é mais barato, mas tem a tela menor. Se você tiver a oportunidade de comprar uma máquina dessa, por um preço bom, vale a pena, porque ela é fantástica, eu uso ela no dia a dia, no trabalho aqui em casa, para fazer anotações, tenho várias anotações, uso como se fosse um caderno, sem gastar papel, e é muito top, mas, tudo vai depender do seu uso, no meu caso, um tablet serviria melhor do que um notebook, então até vale a pena, eu pegar um modelo top, como esse aqui, mas para você, pode fazer mais sentido pegar um notebook, aí cabe você avaliar o que você prefere. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para dar aquela força, obrigado por acompanhar, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho